Rua abarrotada, trânsito lento, lojas cheias e muita, muita gente. Pina Bonhangaba não parece nem de longe a cidade que normalmente é, pacata e tranquila. As noites de dezembro tiram os moradores de casa. Venha olhar o movimento, ver o que vamos comprar. São crianças visitando Papai Noel, jovens passeando e adultos comprando. Há espaço para todos no centro da cidade. Já a Praça Monsenhor Marcondes recebeu uma iluminação especial esse ano, com enfeites e várias árvores. O tradicional presépio da cascata e a árvore de Natal estão belíssimos e faz reviver em cada um que passa por ali o espírito natalino. Prazer, meu nome é Ana Carolina, sou dona do canal do Blog Manacrespa. E se você entrou nesse vídeo é porque você quer ver a decoração aqui no Natal da minha cidade. Eu fiz um vídeo bem rapidinho para vocês verem como é a cidade decorada. A cidade fica muito bonita. Se você é de pinda e gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha e de se inscrever aqui no canal. Então eu quero desejar a todos umas boas festas, um ótimo ano novo. Fiquem com o vídeo esperando. Com uma visão privilegiada, dona Maria contou um pouquinho pra gente do que ela vê todos os dias aqui de cima da sacada do seu apartamento. Tá muito bonita, foi muito bem planejada. A iluminação ficou uma coisa diferente. A praça precisava de uma revitalização. Até o dia 1º, nós vamos ter essa praça linda, servindo de palco pra uma festa todos os dias. Por conta do grande movimento esperado para as compras natalinas, a Polícia Militar de Pinão Manhagaba inicia nesta quinta-feira, 1º de dezembro, a Operação Natal Seguro. Nós vamos estar com o policiamento reforçado na região central, de maneira a dar mais segurança pra pessoa que vai frequentar o centro, pra fazer as suas compras de final de ano ou simplesmente pra passear. Esse é o nosso principal objetivo. É importante a gente consitar essas pessoas que forem na região central agora no final do ano, pra que ela adote posturas individuais de prevenção a cometimento de um eventual delito. Que ela respeite regras básicas de segurança. Então, ela evite ficar contando dinheiro na frente dos outros. Se ela for fazer algum saque no caixa eletrônico, que ela evite ficar mostrando dinheiro que ela sacou. Que ela não fique expondo objetos de valor. Que as mulheres tenham cuidado com a sua bolsa e deixe a bolsa à frente do corpo. Que as pessoas, quando forem com seus veículos, evitem de parar os veículos em lugares... Agora ela está linda e esperamos que a população venha, aproveite e que também preserve e não estrague essa coisa linda que foi feita. A Praça Monsenhor Marcondes, em Pindamonhangaba, amanheceu assim. Plantas que foram recentemente colocadas em torno do chafariz, onde está a árvore de Natal, foram todas pisoteadas durante a noite. Em outro ponto da praça, um enfeite de cimento foi quebrado. Muito provavelmente pelo peso de pessoas que usam o lugar como banco. Uma das peças que enfeitam a cascata, um coelho, foi quebrado. Outras partes da praça e a casinha do Papai Noel foram pichadas. Funcionários da prefeitura estão no local fazendo a pintura do coreto e de outras partes. Mas sem a devida fiscalização, o local poderá sofrer novos atos de vandalismo. Um tema que domina os noticiários envolve adolescentes da periferia. É o rolezinho, formado por jovens que usam redes sociais para marcar encontros em shoppings e áreas públicas. O local recebeu uma grande concentração, principalmente de jovens. Vasiliames vazios retratam o quanto de bebida foi consumido por ali. O que era para ser salutar, deu espaço para atos de vandalismo e destruição do patrimônio público. A gente sabe que uma boa parte deles vão lá para quê? Para fazer realmente esse consumo exagerado de aula, consumo de entropescentes, criar confusão, enfrentar a polícia. A gente tem visto muito isso na rede social e isso que nos preocupa. Além dos fatos desta última noite, a casinha que abriga o presépio na Praça da Cascata foi incendiada. E a praça e a casinha do Papai Noel foram todas pichadas em uma ação de vândalos. A gente tem visto muito isso em uma ação de vândalos. A gente tem visto muito isso em uma ação de vândalos. Trata todos nós como os cabeças e vagos. Passagem da condução até virou piada. A distância onde todo o seu dia é de casa. Viva vida, atrasa vida, cadê os direitos? Sei lá, vai ver tá lá na porta do prefeito. Já não vá safadar IPTU, imposto de venda. Sem vergonha, da rouba, barba, da merenda. Quero fazer gritar na nossa criança. Quando falo na vida pergoso, mexendo a bolsa. Não é que eu falo demais, nem que eu entrando demais. Eu só quero que as pessoas tenham tratados iguais. Eles vêm e cobram a entrada do CIR. E nós somos os palhaços que alimentam e deixam os rindo. Como explicar para os meus filhos? Porque a câmara de vida é do lado dos que não vi. Às vezes o destino te indica uma entrada sem saída. Labirinto complicado, sua própria alma irrecaída. A deriva perante a sociedade constituída. Pela pátria parida, por negócios, Nossa Senhora da Aparecida. Se liga, não fico desconectado dos fatos reais. Que aqui, como em qualquer lugar, só querem te passar para trás. Vendendo uma ideologia, desportando vaidade norte-americana. Vendendo no rosto, na impédio do menino com pé na lama. É isso mesmo, vivemos na Pindaíba. Situada no coração do vale do Paraíba. Uma dinga de outra, não são mais bonitas. Nossa, meu Deus do céu! Ai! Jesus, amado! Ô, Mazzarocco! Pindamengaba é a minha cidade natal. Nasci aqui há 53 anos atrás. E a gente hoje está revigorando a cidade. Na realidade, vamos dizer assim, ficou um pouco abandonada na gestão passada. E com a gestão agora com o doutor Isael Prefeito, nós estamos fazendo um trabalho para revigurar a cidade. E outras coisas. É o comecinho, é o primeiro mês da gestão ainda, né? Mas pode ter certeza que nos quatro anos vai ter muita coisa boa. E Pinda vai voltar a ser o que era. Carros de boi, cargueiros em lombos de burros e trabalhadores a pé, empunhando as ferramentas com as quais lavram e extraem do solo o alimento sadio, em contraste com a maquinária moderna, demonstram às autoridades e ao público o quanto o nosso Brasil pode esperar desse município, que é o pioneiro do estádio no âmbito agrícola e que majestosamente ostenta o título de A Princesa do Norte. Desfila também esta carruagem antiga que pertencera a uma baronesa, acompanhada destas lindas damas, todas trajadas a caráter, sendo delirantemente ovacionadas pelas autoridades e pelo povo presente. Ação de vândalos Atos de vandalismo Ação de vândalos Vandalismos Consumo exagerado de álcool, consumo de entropescentes Ação de vândalos Vandalismos Más companhias E destruição do patrimônio público Ação de vândalos E destruição do patrimônio público Ação de vândalos Atos de vandalismo Vandalismos Atos de vandalismo Pichadas Consumo de entropescentes Vandalismos Atos de vandalismo Atos de vandalismo E destruição do patrimônio público A Polícia Militar de Pindamonhangaba deu início na manhã desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017, a operação denominada Mão de Ferro. O objetivo principal é aumentar a sensação de segurança da população, más companhias, atos de vandalismo. E destruição do patrimônio público. No Natal do ano passado, você vinha para a praça aqui e não tinha como você andar. Você ficava com medo de andar aqui no centro por causa dos jovens que estavam aqui. Uma bagunça que eles faziam, de arruaça mesmo, assim. Atos de vandalismo. De quebrar as coisas, de pichar, de fazer várias pitas erradas. Diversão que é o principal motivo para a presença dos jovens, que lotam praças e ruas. Há espaço para todos no centro da cidade. As oito horas da manhã, o senhor prefeito municipal, asteia o pavilhão nacional, no mastro existente na praça Monsenhor Marcondes, sobre os acordes do hino nacional. Sábado, 10 horas da noite. Gustavo veio de moto até essa praça aqui. Praça da Bíblia, no centro de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Ele estacionou a moto da Atena, próximo a uma calçada. Só que, de repente, uma pancadaria começou, generalizada. Gustavo apanhou de cerca de 20 pessoas. Os agressores pegaram essa garrafa que o Luiz Augusto mostra pra você. E deram um golpe. No pulso dele, cortou uma veia do Gustavo. E ele morreu no local. Moradores do entorno da praça dizem que naquela noite, um rolezinho, ou seja, uma festa ao ar livre, combinada pela internet, acontecia ali. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.